Nicolás Maduro retira de circulação as notas de maior denominação na Venezuela, as de 100 bolívares. O presidente justifica a medida com a necessidade de fazer frente a supostas máfias colombianas que estariam a armazenar as notas para destabilizar a economia do país. Citado pela agência EFE, acusou uma organização não governamental contratada pelos Estados Unidos de ser a operadora do plano contra o papel moeda da Venezuela. As notas serão recolhidas do mercado em 72 horas. Dei ordens às chefias militares para encerrarem todas as possibilidades terrestres, aéreas e marítimas para que estas notas não regressem ao país. Eles levaram-nas, por isso podem ficar com o esquema deles no estrangeiro. Maduro revelou ainda que a medida foi tomada depois de uma aprofundada investigação em que se determinou existirem armazéns com notas, não só na Colômbia, mas também no Brasil, na Alemanha, na República Checa e na Ucrânia. Obrigada. 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 Obrigada.